Cidade patrimônio da humanidade, capital brasileira da cultura. Olinda respira a atmosfera do século XVII ao XIX. Seu rico acervo arquitetônico, cultural e natural, a torna um lugar único e apaixonante. Seus antigos sobrados, suas igrejas seculares, seus museus e seus mercados são fontes de inspiração para diversos artistas e artesãos que fizeram de Olinda sua moradia e sua oficina de trabalho. Quando o assunto é carnaval, Olinda é o destino certo para os dias de polia. Em suas ladeiras, milhares de pessoas revelam suas fantasias e vão regidas pelo som do frevo e do maracatu atrás dos blocos, clubes e troças. Olinda é arte, é história, é cultura, é um povo criativo, irreverente e festivo. Olinda é sem igual.